Olha, cadê? Meu amor, come igual a mocinha, né? Deixa eu ver o tamanho do prato. Isso, meu Deus do céu. Será pra telha em uma boa? Sim. E você quer o prato vovozona? É, espéria. Você tá bonito, hein, John? Tá? Sim. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A gente tem que pensar bem como vai ser a nossa prova de resistência. Vamos analisar. Vai embora junto já amanhã. Acho que amanhã, depois de amanhã. É, tem que pensar bem porque tem que ser sem chuva, né? Então, estão indo cobrir agora onde vai ser o novo local. Onde vai ser? Ou no galinheiro, ou aonde fica os povos. Vixe. Pra ganhar o quê? Eu pensei em colocar 50 mil reais pro vencedor. O que vocês acham? Dou mais 30 e fica um carro, não é melhor? Pode ser. É? 50 dá um carro pra mim. Dá quanto? 100 reais. Cadê o Fiuk, hein? A irmã dele, é? Ah, não é. Não é grosso, já foi mais um mil. E só andam juntos de bando, né? Ah, amigo, o dono e minha essas feiras não saem, tá tipo cor na pata. Olha, eu sou do exercício, você é minha amiga, eu não é, que você tá exclamando eu toda hora. Você é a líder delas, é? É. É, eu sou, eu sou o mais normal delas, que essa daqui parece que tem... É a piranha maior. É louca, ela tem um arco louco. A piranha não fez direito, não. Vocês são irmãs, é? São. Amigas. Não, amigas, né? São de feijura. São diferentes, nós somos de irmãs, né? Ela parece uma mulher. E vai pra onde comer? Tô indo ali pra essa daqui almoçar, que essa daqui já almoçou. Você vai comer o quê? Já comi, foi lasanha, coisa chique. De frango de carne. Lasanha. Comi de carne, que eu não saí de casa pra comer frango. As boas dele é muito boas, velho. Que ódio. Vai, daqui a pouco eu vou lá, dá uma olhadinha. Eu não quero esse perfume, Furukutu. Você tá pesquisando o meu perfume, é? Você quer saber qual é? O árabe. Não, o que eu uso é sério, é carinhos meia da Jequiti. Eita. É isso mesmo. Não parece não, mas é. Né? Você usa? Eu uso esse. Você tem aí? Não, não é aquele vermelhinho, não. É um vermelhinho, não. Hã? Não é um vermelhinho. É um vermelhinho. Ó, é de pronto. Ah, não, não é isso. Eu só uso esse. Gente, ei, é um dos melhores perfumes do carrinho, os maiores pra Jequiti. Obrigado. Acredite, é sério. Eu falei, deixa eu cheirar? Diga, né? Eu chego. Ó. Deixa eu ver se tem o teu cheiro mesmo. Caramba. Calma, isso é mais uma vez. Puxa, é o cheiro dele. Na verdade, assim, o que eu uso é um árabe, mas a gente fez parecido. É um cheiro de rico, não é? Faço. É, por isso que eu vou matar. Agora eu fiquei sem... É o perfume mais vendido da Jequiti, gente. Tem o feminino também. Ó, é do Uza. O feminino é burucutu. O feminino também é topo. Não é bom também? É bom também. Mas para a gente... Mac, me diz uma coisa. E aí, o que você achou da apresentação do Mac Dove ontem? Eu achei tudo. Foi tudo. Ela se emocionou e tudo. Caramba. Ela se emocionou? Por mim balançando a... Gente, é emoção hoje em dia. Ela não olhou para os meninos, não. Ela só olhou para ele. Você ficou orgulhosa, foi dele ter montado uma coisa? Foi tudo. Foi muito obrigado a dançar na festa dela, olha. Foi, não. Foi, vamos dançar no meu aniversário. Você gostou, Julia, também? Gostei, gostei. Eu dei valor. Porque assim, é muito bom começar uma coisa nova, né? É. E dá certo para... E aqueles meninos, você escolheu como? Eu mandei fazer o vídeo que você faz na casa da barra, mandei fazer o vídeo. E aí, eu fui selecionando. Tem gente de João Pessoa, Copina Grande, Muricy. Você selecionou? Selecionei. Aí, dois que... Tem um menino que dançava comigo antigamente. Eles ganhavam 20 reais para fazer duas obras de show dançando. Aí, tipo, a gente fica acolhendo a gente, né? Eu peguei e chamei ele também, que é de Maceió. Aí, pô, o resto é tudo de foda. Ah, que massa. Aí, o pessoal contrata para fazer show em boato, é o quê? É, então, eu acho que a partir de ontem, né? E todo mundo já pegou a visibilidade. Eu já estou chamando. Chegou mensagem já. É os dois. É os dois. Para organizar o show para começar a fazer show. Eu estou muito feliz, de verdade. Olha. Eu estou com o sonho de eu sair de palco. Olha. Ela chorou mesmo, mas não é assim. A gente estava assim, né? Uh! Uh! Aí, quando eu vi, ela paralisou. Por... Paralisou e chorou. Aí, chorou, emocionou mesmo. Aí, eu fiquei assim, ó. Aí, Euclides. Euclides Messiles. Está mais forte, McDover, né? Estava só a tala quando chegou aqui. Três horas da academia, ó. Sabe o que é bom? Rock o tam. Gente, já se conheciam antes? Não. Parece que ele vive o mesmo neurônio. Não é? Ó. Mandando botar a camisa. Bota a camisa. Está muito gostoso. Ela falou. Me quito. Olha. Cadê sua mãe? Não, mas eu vou ter... Mas também quer andar desfilando. Por que é isso? Não, porque é o calor, né? Ele quer. Não achou o vazio. Ele se acha, né, Ana Richelle? Ele está se achando muito. Ele está se achando muito, cara. Estou confiando agora. Tem que estar feliz. Não, 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 não. Bota a camisa. Essa é qual temporada? Bota a camisa, tira a camisa. Bota a camisa. Essa é qual temporada que vocês estão com a gente já? Já faz quatro já, né? Só quatro? Acho que é cinco. Cinco. Aí vai fazer um ano. Aí vai fazer um ano. Eu e McDover vamos fazer um ano na Casa da Barrageela. Gente, como passa rápido, né? Eu entrei quatorze, já completei quinze anos. Olha. Aí já está na metade do ano já, praticamente. Mas tu me chamou para a tua festa? Claro, né? Vai todo mundo já. Você vai fazer festona? Todo mundo vai. A Melody vai cantar na festa dela a Melody. Ah, então vai... É fácil, é fácil, é fácil. Vai chamar o povo da sua escola? Vou chamar muita gente. Vou chamar todo mundo que está aqui. As amigas da escola. As amigas de Recife. Vou trazer todo mundo de Recife. Vai gerar, viu? Vou gerar. Acho que é a festa dela só aqui, ó. Fique de bebe. Fique de bebe. Será que você é esse cara? Fique de que? Fique de bebe. Traduzindo, fique de boa. Diz uma leve. Uma leve. Eu sei, né? Também for para a minha festa. Não é para ficar nesses negócios, não. Só para não sair. Tem que ficar sem a mão chanfar. Qual foi a festa que eu fui que você veio me estragando em alguém? Não sou de alguém. Eu acho... Eu acho... Tá faltando energia? Tem que escovar aqui. Que gostosinha. Nem olhei para isso. Converse, viu? Porque não aceita a verdade na cara e fica falando para os outros. Foi falar para as meninas da limpeza. Porque a minha mãe tinha reclamado por isso. Segura. Isso tudo vai ficar para o jogo da discórdia. Todas as diferenças devem ter que assumir. Eu tenho que falar, mas também, meu amor. A sua mãe gosta de falar, mas ela não gosta de ouvir, não, né, Richelle? Oxi, eu gravei, meu amor. A sua mãe gosta de falar. Eu gravei. Pois é, eu também. Eu gravei. Mas qual é necessidade de dizer para o povo da limpeza? Se tu é suja, eu tenho que se assumir que tu é suja. Suja? Só que a família chata a alquinha rosa jogada no chão também. Olha, Richelle, mulher, tu quer ser acerta. Porque você não aguenta ouvir as coisas também, né, Richelle. Oxi, pode falar, meu amor. Caiu da minha mala e estava limpa. Na outra temporada, você falou para a minha cara e disse bem assim. Mulher, eu gosto de tu. Tu fica na tua que tu está chamando muita atenção. E no outro dia, quem saiu para você? Claro, porque eu perturbei, mas não foi para o jogo da discórdia, não. Aí você olhou para a minha cara e falou que eu estou fodida. Espera aí, espera aí, que eu não falei fodida, não. Primeiramente, a Lê falou que você é educada. É educada, eu sou limpa. É educada, você estava... Carlinhos, a minha barra de um milho no chão. Sabe o que ela falou? Eu sugiro, vamos fazer rodízio de cama, eu durmo no chão. Ela falou, eu não estou nem aí, quem não aguenta, saia do quarto. Essa menina, você é egoísta. Você tem que aprender a ser humilde, botar o seu pezinho no chão. Você é egoísta. Você é egoísta. Aprenda a lidar com as pessoas. Aprenda a ter empatia, você não tem. Tem um chão. E eu sou do quarto de caverna e durmo no quarto da boneca. Ela pediu para dormir, se a menina tivesse... Leone, só quer... Agora, sabe uma coisa, Carlinhos? Sabe o que a Ana Richelle faz? Ela me ataca, porque eu tenho pouco seguidor. Agora, Júlia... Agora, Júlia, eu amo você. O biquíni dela estava no chão. A mãe dela não falou nada. A Júlia tem quatro milhões. Não falou nada. Agora, Cássia, você bota em mim. Mas você não vai botar, não. Ela não é da ver. Eu não sou besta, não. Ela não é da ver. Ela não é da ver. Jérô, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Eu deixei eu dormir contigo, porque a menina do colchão era eu. Se tu pedisse, eu não estava. Não, ela não pediu. Foi Clara, ninguém foi. A Clara é doente, que tem um febre. Ela é doente, 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 ela é doente. Você dorme com o amigo, amigo, não vá na onda, não. Dorme comigo. Eu estou brincando, eu estou brincando, eu estou brincando, eu estou brincando. Não, eu estou brincando. Fala a verdade, fala a verdade, você pediu para dormir comigo? Você, Ana Richelle, vai dormir com demais, vai dizer comigo mesmo, né? Não pediu, não, pô. Dorme comigo, não, pô. Não tem para que medir, não. Não tenho para que medir, não. Agora, eu pedi para dormir. Eu reclamo porque tu gritou com a minha mãe. Minha mãe se alterou. Deu para fazer um ensino, a mesma panela que aogo tu não deixou. Ahé... Pois é. Mas sabe por que Carlinhos? Me chamou de desumilde porque... Mãe, eu vou fazer você estilar, meu, não se meter. No jogo da discorda, a gente resolve isso. Obrigada. Você vai dizer que é um beijo pra engajar e quer me beijar, então ele quer engajamento. Rapaz, eu tava tratando ele tão bem, conversando com ele, se dando tão bem. Agora, ó. Ele tava falando super bem de você. Eu tava falando super bem de você. Pois é, eu também. A gente tava se dando super bem. E o que foi que aconteceu? Você quer ficar com ela? Eu não sei dela. Eu trato ela super bem, Carlinhos. A gente conversando super bem. Não é questão nem tratando. É o gosto dela, do jeito dela. O tipo dela é simpática, é intercalificante. E gostosa, né? Muito gostosa. Não é isso? Ninguém aqui é de ninguém. Ninguém veio pra namorar aqui. Veio pra namorar aqui? Não. Só oito dias, gente. Não, eu fiquei triste porque ele falou que é um beijo pra engajar. Ela dela não ouviu. Você não ouviu a minha parte, então. Eu te chamei pra conversar, você falou que vai tomar banho. Pronto, eu saí do quarto agora. Depois vocês conversam com calma. Vamos relaxar, gente. Essa temporada é do relax. Tá bom. Bora, desembuche. Tá tomando o quê? Eu preciso falar ainda. Tá tomando... Eita, as espinhas. Não me deu espinha, você acredita? É que eu tô comendo muita porcaria. Aí que tá o problema, né? Qual é o nome delas? O nome é falso. Oi? Qual é o nome delas? Eita. Roda, roda, Cristian Bell. Mas sempre de olho nas bonecas, né? É como se fosse uma irmã pra mim. Ah, não sei. Isso é irmã e a Belly. Ah, então é como se fosse uma prima pra mim. Entendeu? E amiga. Eu não como amiga. John, é o seguinte. A gente tinha pensado numa prova de resistência na roda gigante. Mas eu não vou botar ninguém na roda gigante. Pelo amor de Deus. Tá velho demais. Não tem como, na chuva. Na chuva, choque rodando. E eu pergunto... Não, e a galera quer a prova de resistência. Vai ser um carro? Vamos dar um carro. Pode ser. Né? Vamos dar um carro. E aí... Sabe o que a gente pensou? Ou o chiqueiro, ou o galinheiro. Eu acho que o chiqueiro é de porco. É pra ser resistência na fazenda. Pegamos muito o chiqueiro. Os dois porcos tão lá. A galera vai ter que ficar no meio dos porcos. Não pode sentar. Tem que ficar em pé o tempo inteiro. E o último assai do chiqueiro... Pode ser sorteio. Ou a gente escolhe as pessoas. Pode ser sorteio. É melhor sorteio, né? Bolinha, bolinha, bolinha. Então preparem isso aí. Ok. Vamos lá. Começamos às quatro horas da tarde. Por que horas? Falta duas horas pra começar. Bora. Quatro horas da tarde. Ok. Organize as bolinhas e a gente chama todo mundo. E começa a prova de resistência. Os jovens a gente vai no carro. Ok. Agora quem fica aqui na prova vai se lascar. Porque hoje vai ser uma das melhores festas. Hoje tem Lecha. Hoje tem Luan Pereira. No Batidão. No Batidão. Tem uma no Batidão. Calcinha preta. Gente, isso é um festival. Nada. A galera sabe que tem tudo isso? Sabe? Eu acho que sim. Filho, que você vai ficar rosto com os por... Papai, hoje é nóis. Meu Deus, a meia branquinha, filho. Pra andar aqui. Não, você tá na fazenda. Você não tá num shopping em São Paulo. Papai, mas nós tem nosso estilão. É nóis. Calma, meu bebê. Não, tá bonito, pô. Não, tá feio. Aí, já era. Vai ter problema de resistência daqui a pouco. Mas que já não é limpa. Você tem eles brancos, mano. Mas não é limpa. Eu vou te falar, velho. Eu não sei quantos dias eu já andei nele. Ele tá assim ainda, velho. Gente, tá protegido. Mas você é limpa demais, que o fio. Cadê a doctor? A doctor tá ali. Não quis ir, não. Ela é chique, né? Pediu a comidinha ali na mesa. Papai, tudo bem. Tá. E você, a gente tá rodando o negócio assim ou não? Ah, eu... Com pecado, né, cara? Ah, eu já desistrei. Chato.